Boa noite pessoal, aqui é a Paola, como vocês já estão vendo. Bom, minha gente, passando pra avisar vocês, agora a gente mudou, né? Estamos com um ritmo um pouquinho diferente, tem vídeo todo dia. Às vezes sei que é chato, vocês não conseguem dar conta de ver tudo. Ah, lá vem a Paola postando vídeo todo dia. Mas esses vídeos, galera, são vídeos de umas viagenzinhas já um pouco antigas, né? Que eu sentada aqui, entediada com a pandemia, pensei, por que não compartilhar? Vou deixar pegando poeira dentro do notebook? Não, daí por isso, resolvi mudar o ritmo. Quem lembra, a gente estava com vídeo toda sexta-feira. A partir de agora, então, vai ter vídeo todo dia. Nas viagens é bacana, tá bom? A gente se vê, até mais!